E leva a galera do gueto E leva a galera do gueto Atenção meninas, atenção meninas Pega na pilastra aí Pega no ferro do camarote Pega aqui, onde tiver qualquer tipo de objeto Pode pegar na frente aí Pega, segura e pira o bumbum Pira o bumbum no 3 No 3 1, 2 1, 2, 3 Vai! Vem a boa 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 Galera do gueto .com